Pooooooouuuoçol! Epa! Não... Ok... Isto é perigoso também e... Pooooooouussol! Aqui mostra-me mais um vídeo. Aqui desta vez... No Minecraft comodos! Oh yeah! Pooooouus! No Minecraft comodos, então vamos dar um anfio f5 e o que quero fazer neste episódio? Além de várias coisas que quero fazer... Esta coisa aqui que é... Ah! Tu não me apresentas! Ah tá, estou aqui com o PVPMaster, ele não se chama PVPMaster, o canal dele é todo o pessoal no canal E o canal chama-se PVPMaster, ele... como é que chama-se? Numa artística? Boas pessoal, chama-se Ricardo Ah... Não há nome... Ah, é dar de branca, o plano está aprovado É dar Eu só estou aqui, é jogar outra coisa, não vou jogar com ele ainda Ele gosta mais de LOL, é mais viciado, essas lindas de LOL e não sei o que Ya, é verdade, eu gosto de batatas É, então o que é que é pessoal, o que eu quero fazer aqui, eu quero tipo, fechar todos os minérios que vêm na funalha, por aqui por baixo, vêm por aqui por baixo, vêm, vêm, vêm para este baú aqui Ok? Ok, ok Então, para isso, eu não me lembro o que é que tenho que fazer, mas eu já descubro, não é? Primeiro de tubos, não é? Toda principal. Aqui só vou ter uma tinta de minério, que podem fazer em inventório Ok Hummmm... Vou meter aqui os tubos todos mesmo E o que é que a gente vai precisar? Vamos precisar de... O Redstone Engine, não é? É o Redstone Engine? Ya é Ok, redstone, onde está? Ok, não estou a redstone, pistão, o madeira, não é? 3 madeiras mais para o pistão levelstone vidro mais redstone e mais ok falta um pé e com um play dos champions pessoal tem de escrever o meu canal vai estar na descrição ou se não é Zang contigo o que é o que é? o que é? o que é? não a vi o que é? o que é? muito bem muito bem eu chamo a pessoa chamo o coroldo54 que também vai estar na descrição Vai, ele é um parceiro. Ai, mas eu já não estou, não é? Tu o vais ver, pá. Tu o vais ver. E vou-te de Kennan! Narticops Kennan. Vou fazer uma lente aqui do... Paraí. Não é esta lente. Epa, foi esse um canais? Porra sou burro. Rei do Minecraft que é burro ou fosso? Epa, eu quero é aquele... Rainstone verde do... Buildcraft. Ya, ya, Buildcraft. Ah, pois. Ah, em português. Vou pôr em... West, em inglês. Desculpa lá, não botas a chamar Prebs. Ok. Ok. Orange. Já aparece aqui. Não é esta. É esta aqui. Ok. Stone Gear. 3 ferros. 1... 1... 2... 3 ferros. Stone Gear. Ou se sou mongeir. Ou se sou mongeir. São mas... De Spin site. Ou se você age... ро verba... Os web. Novo. Talvez. Como se sabe... Éabolismo Choose. Eu vou colocar Headshot Minecraft Estou naquele pente de bola ok? Estou no pente de bola Mas faz lá o vídeo que eu vou jogar Aqui, aqui 1, 2, 3, 4 Por que a bola não está ali? E olha só por causa disso eu também vou gravar Posso? Ótimo, à vontade Bora lá, dois a gravar É isso mesmo É só subir e vou fazer cabos de ouro Pessoal, não vou estar a usar que eu vou estar a subir HOLY SHIT! Isto é um erro Gravas com um programa Prop O que é que achas? Ah não Não, e eu não Não lembro-me-me que o Coral Gou 54, tu disse que eu ia fazer uma réplica Uma copia de Zela Ou eu com uma copia de Zela Ou eu com uma copia de Zela É ouro ouro É ouro ouro É ouro 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 É ouro ouro Também tem que ser um Jack-Pack Mas não tem Jack-Pack Sim, eu me sinto que vou fazer Jack-Pack Eu não posso ficar Eu não posso ficar Eu não posso ficar certo Eu não posso ficar certo Eu não posso ficar em Zela Bolas, maldição O que você diz? Estava falando em inglês O que você diz? O que você diz? Eu vou ficar aqui E pode ativar aquela Chama livre Eu só tapar isto aqui Ela parece um homo Dá pra ir um bocadinho Hum? Herói Eu desligo a chamada Não sei Desligo a partir isto aqui Ok Assim Ah, conseguiu Está ativado? Não, está ativado Está ativado Está ativado Tá, ok Para este Gerar aqui Fast Fence Que é para Não estar a fazer aquela corte ali no meio Ok E está a vir os meninos para aqui E vai muito rápido Não é muito rápido Mas é Mais rápido que um Cabo de Ouro E Não é nada Não é nada Não é nada Um imunovoso Do Guardo of Minion Boa Ah, está Está um Está um Estão 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 Ok, vamos ver se temos que ir para aqui, deve estar ali, agora está a me aligar as bolas Ah, já vem, boa, voltamos aqui e depois acho que o professor todo é chamada aqui, não é? Não sabia, ele disse-me agora que a chamada me é caída Ok, então já está tudo aqui, vamos passar para a próxima fase, já está a dar um bocado, não posso ir ali Vamos ver que está a fazer 30 FPS, não é de 30, 30 só Ficar isto aqui a fazer e até organizar um agenteiro, mas está muito bem Desculpem pessoal, fui abaixo Peço muitas desculpas, peço muitas desculpas no meu Skype por baixo O que é ficha da Range é que esta aqui pessoal não se gasta, isto é fixe Ok, a segunda parte do vídeo, fazer um MFE Para poder carregar a nossa finalmente, a nossa Nano Não, mas primeiro, olha, primeiro começas a gravar por aí em 3 minutos, passado 3 minutos Ihhh, voltamos já a segunda parte do nosso vídeo Ihhh, voltamos já a segunda parte do nosso vídeo Ihhh, ganho da bola Ihhh, eu ia para a Redstone, mas a Redstone não se causa Ihhh, não estou, mas olha a Redstone tudo Ihhh, parece que não fui abaixo Ihhh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10 E peraí, 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 vou gravar agora, peraí Vais gravar League of Legends? Ok Ok Eu também quero aumentar a minha plantação, o Zombie Pigman aqui, peraí Já vai ser até portado E vou começar a gravar em 3, 2, 1 Vais Pessoal, aqui fala Dark, mas mais conhecido pelo PVP de Massa E estou aqui a jogar a League of Legends, com o My Friend Então, pessoal aqui o Massa League, a gravar Eiii, olha aqui a reunião dos Andermans Ihhh, a gravar, a gravar o Minecraft Mas peraí, vou baixar o som É sério, isto foi abaixo Ah, então eu te pensei, está melhor ou pior? Ou pior? Está melhor, mas está sempre a ir abaixo quando eu gravo Carago Vocês entenderam isto para eu degravar, porque é que eu ir abaixo? Vem, 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 vem André Eu vou, pessoal, vou pegar isto, o gajo que eu vou gravar abaixo Vai, não me preocupes Tem lá um universo muito bonito lá em baixo, a sério Acredita em mim e não fuja Vai Continua Continua, isso Isto está mais rápido a carregar Vai, vai, vai Carago, olha, isto está mais rápido a carregar no fogo Olha, isto está mais rápido a carregar no fogo Não é que está a gravar, vem Fogo Mas não vai, pá E, pronto, de seguida vamos cá ver o que é que a gente vai ver mais Há tudo aqui e então vamos fazer uma fonte de energia, não é? Veja, veja Avança de solar panel Ok, eu renforço até, pá, a gente vai fazer muita coisa destas Ok, então a gente vai fazer muitas bronze ingots, ok? Vou só apagar isto aqui que eu não gosto Voltei, voltei, voltei O nosso amor já está a ser outra vez Não é isso, não é isso Não são todos Ok, ok 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 Caíste aqui E este aqui, pode ser aqui, pode ser aqui Não é isso, não é isso Acredito a fazer para oir Na para oí, não No para oí,�as da para oí Acredito a fazer para oí Acredito, acredito ao lado E naro o péss Vamos passar a meca da fog E ok Estou acessado, ok? Eu vou tirar aqui para ser mais fácil Isto está automatizado Eu já ia fazer o que estou a fazer agora Não é só assim Mas para ser mais rápido Isto demora Até isto é que vai demorar Até ficar com aquele rápido assim Demora ainda Por isso Não pode Ok De seguida vamos fazer lá o nosso Tentar começar a fazer o nosso Avança pessoal Avança Já esqueci o que é que tenho que fazer Avança 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 Está aqui o avanço de celular Ah pois faltava o que Raj Podia ter Force Blood Que ia matar o gajo de inicio Ok Bronze Ah é isso Iamos fazer bronze Avança O que vai precisar também Não sei se tem engasão Avança 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 E Coper aqui também E com estes restinhos aqui Não é assim É assim E copa da volta E fazemos Barra de copa Ok Mais duas E temos OK Temos doze Barras coper Ok bom E ok, vamos guardar a redstone e não vamos nada a aquecer o carvão Ok, vou guardar o carvão E falta só, agora já está a aquecer o ferro Ok Então, de seguida, isto não vai funcionar, tem que ser o Re-Fighter Vamos usar a Tine, primeiro, a Tine aqui E o Re-Fighter, assim, ok O Copper, isto é Copper, não é? Ok, não é isto Assim, assim, vou fazer umas quantas, acho que um 3 para aí precisar Ou mais, fazer 4, porque tem 4, não vou dizer, tem que ser o Re-Fighter Não, como é que é? Quem foi? Será que é assim? É assim, ok, e vamos ver se isto funciona Funciona com o Stealinger, pô Sim, está fixo, vamos dizer com o Stealinger Ok, Stealinger E temos 8 Stealinger, vamos compressar isto tudo Já podia ter matado o mesmo gajo duas vezes, mas ok Ai, vai demorar muito Mas o que vale é que já tenho os Overclocker upgrades São 3, não é? Só tenho 3, ainda Espera ai, já morreu Ok Hum, ué, temos mais um ferro Duas vezes já está a ficar verde, já vai mais rápido e tal Ok Pronto, seguida, vamos fazer o Advanced Solar Panel, vamos precisar Disto aqui, de vidro, muito vidro, ok Vamos precisar de areia, não temos areia, por não? Temos 7 areias só Ok, vamos ter que pôr areia a fazer E temos energia Sabes que aqui é um bote fazer revolucionário Ok, vamos precisar de ir ao Nether Fazer, ah, buscar a nossa energia Vou só meter aqui um Peaceful assim outra vez E vou pôr agora, normal Porque eu não sei se os Homiespings vão atacar-me por ter atacado o outro se não vão Por isso, por assim por não Eu vou só meter isto aqui no instante Não custa nada E vou trocar o Link Terrain Trocar no Nord E vamos para lá Opa Não vamos cair, não é? Não podemos E olha ali um Gast Olha o Death Gast Muito chato Já está-me a atacar para este cara não tenho nada Não, rapaz Não tem jeito Ai não, ai não, ai não Calma 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 Ah, peraí, todo fardo. Estás a me ouvir? Estou, estou. Não, 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 não. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. O que era? Ai, era onde é que tu me fez? Eu vou pôr em pisso o pessoal a pé. Mas é que estou aqui a apanhar lá para não... Não acontecer nada. Para não me enche até a cabeça. Ainda, o que estás a dizer? Dark! Hã? Estás aí? Estou! Ok, 48 lava-celos já serve. Ok, ok, ok. Lava-celos é bom. Vamos colocar aqui a lava-celos ali. Ele vai ficar ali. Lava-celos já dá muita energia. Ok. Vai retornar a energia. Não vai nada aportar. Até estabilizar. Demora um bocado. Ok, isto aqui. Está a fazer vidro. Ah, e o vidro já está a ir para aqui. Não queria que fosse. Ok. Um vidro aqui. Vamos só apanhar... Até acho que vou levar a minha... Não, não é possível. Se não houver assim muita areia por aqui. Eu pego na minha stone. Perfome-o em areia. Está feito. Bem mais simples. Ou então no mestre-o e também do cobblestone. Eu tenho até a cena perfeita para fazer uma plantação automática de vidro. Meta... O que já tenho é o meto da... Globalstone. Globalstone vai se transformar em areia. E na areia vai-se queimar. Logo para a funalha, não é? Eu tenho medo de fazer este processo. Automata-se a este processo. E... De seguida ela... Ok, está sem bateria. Vamos embora agora. Ela vai... Ficar em vidro e pronto. Já é tipo... Uma fábrica de vidro. Ok. Andar com Shines Sound ou não? Yo, moninho. Shines Sound. Tipo um serrote. É um serrote mesmo. É uma broca. É um serrote. Broca serrote. Broca serrote. Broca serrote aí. Okuma tem 2 de energia. Eita. Já estabilizou aqui. Mas já vai levar um abate aqui. E a minha daima de jogo. Vai ficar com energia. Ok. E agora vai levar mais um segundo abate. Perfeito. Ok. Aqui... Vou colocar... O vídeo já vai para ali. Não precisa isto. Só... Eu morri. Fui gancado. Hum? Fui gancado e morri. Ok. Ok. Então... Acho que vai fazer mais. Vamos pegar isto aqui. Está tudo bem. Ah. Carai. Eu não já volto. Ok. Está tudo bem. Ok. Está tudo bem. Ok. Está tudo bem aqui. Já está vermelho. Não é? Está verde. Já puxamos muito mais rápido. Ok. Então o que eu vou fazer mais? Usa força. Já está quase. Ah. Mas a gente tem que fazer mais. Para aqui, não é? Voltei. 2, 4, 6. Ok. Ah não. Está certo. São 8. É 8. É isso. E o vídeo já vai começar a fazer os... Os... Os coitos. Não é? Os coitos. Dois aqui. E vidro aqui. Assim. Temos... Ah! Se eu dar logo 7 em reforço, não preciso fazer mais nada. Um coiso. Isto está isto a fazer agora. Ah... Mais. Agora avança daqui. Vamos fazer de um solar panel. Vai ser aquilo ali. Será com o rents. Ali o solar panel. Ah... Solar panel. Rents. Aqui. Rents. E mesmo que eu precisei o solar panel. E... Ganhamos. Ah! Seu Generator. Bolas. Quando eu peço, não calha-se. Ai... Que sorte da nossa. Quero fazer um... Um solar panel. Normal. Solar... Panel. Aqui. Foda-se. Nós temos foda-se. Não. Não temos um cold dust. Vamos fazer mais... Mais... Um pouco. Dois. Macerar. Ok. Agora vamos macerar. Em seguida é preciso de... Mais vidro. Electronic circuit. Não gosto de Electronic circuit. É muito chato. E depois do Electronic circuit. Preciso de... Generator que temos. Três vidros. Três vidros. Três vidros. O cold dust. Aqui. O Generator. Fazer aqui. Dois. Redstone no centro. Redstone. Redstone aqui. Um dois. Um dois. É... Um dois. E... Opa. Vou ter que sair e fazer copper cables. Que a gente já tem feito. Escopra cables. Esse é o segundo. Ok. Cargar aqui. Escopra cables. Um dois. Um dois. Um dois. Um dois. Um dois. Ok. Redstone. Isto também dá. Um dois. Um dois. Ok. Um dois. Electric circuit. E colocar isto aqui. É aqui. E apagar... Não isto é como o cold dust. E colocar cold dust aqui. E temos mais um solar panel. Hum. E... Ok. O que é que falta mais? Zero avanço. De falta nos... Epá. Agora vamos ter aqui que é mais complicado. Ok. Machine Blocks. Vamos ver Machine Blocks um instante. Aqui sim. Sim. E uma Fiber. Ok. Temos um bloc. Temos de... Que eu tenho aqui. Eu sei que tenho... Eu tenho que ter isto. Tenho que ter aqui alguns. Eu sei que tinha... Umas... Caron plates. Ah. As minhas PS já estão melhores. Hum? As minhas PS já estão melhores. 35. Que antes já é só 20. Ah. Prontos. 40 e 30. Está melhor do que 500. Eu sei que tinha para baixo. Que antes eu tinha 50 e depois. Mas é o que se arranja. O que não tem no deck é verbo. Ok. Então vamos já começar a preparar o nosso solar... Avança de solar panel. Um... Isto aqui. Mais... Hum... Vamos qualquer coisa ainda. Ok. Isto aqui assim. E... E... Já está quase. Ok. Agora isto aqui. Vamos precisar de... Dois avancers. Hum... Ai... Dois avancers. Sim. Ok. Complicação. Claro. Pegar estes três aqui. Pegar os três aqui. Um... Dois tipos. Ok. Mais... Então avanços. Isto é uma complicação. Não dá. Sem nada a fazer isto. Não é... Não é... Não é de ser. É... Prontos. Já está a recurso. Muito recurso. A ver. É coisa que eu não tenho. Quatro redstoners. Agora redstoners. Aqui vai logo isto aqui. Redstoners. Hum... Mais... Vamos precisar de electronic circuits. Mais electronic circuits. Hum... Mais copper cables. Isso que eu dei de fazer copper cables. Nossa. Já pô. Já fiz uma catrafada copper cables. Então não. Aquece é só assim... Duos copper cables. Ok. Temos dois copper cables. Dois electronic circuits. Bullify them. Heetsスlon. Redstoners. Que é agora isto aqui. Fazemos assim. E быстрos láculos. Dois lápis os azulos. Os listings, os bullstones. E... Ok. Dois electronic circuits. 2 avanças de eletrônico cerca, 2 avanças de cerco, e o que que falta mais? Isto já, já falta isto. Ok, tudo pronto para fazer isto, falta não sei o que, só está quase. Vai ao carbon plate e temos uma, vai ao caravan e demos uma carbon plate, agora falta mais uma. Ok, temos de pôr mais escravão. Hum, quanto é que é? A ideia de escravão e sumacena não é? Ah, não sei. Ok, então já está aqui a compressar, está em gráficos aqui, penso. Ok, compressor, distractor, é novo compressor. Vai a compressar isto, enquanto massera aquilo e entretanto, vamos fazer um pãozito. Só que tem aqui 3 tigre, tigre, não, tigre. Ok. Está feito. Um pãozinho. E uma chinesa, não. Ok, tudo bem, por enquanto. E... Falta só... Um. Depois não. Está ali a macerar. Ok, já está quase, faltam mais 4. Estes aqui. Já está. Este fato. Vamos. Ok, isto que já tenho, não caravan do late e... Está claro, só faltam mais 2. Não faltam nada, faltam mais ainda. Ou não? Falta, 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 falta mais. Não, falta nada. Está bom, está bom. É isto, é isto. Ok, é isto, finalmente. Colocar isto aqui, assim, 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 assim. Colocar, tirar isto e isto. Colocar, aqui assim para ser mais rápido e um real carbon e temos finalmente. Resolventos. Usar isto aqui, enquanto aquilo faz. E não aproveito assim o tempo. E... Entretanto, 2 carbon plates. Agora colocamos 2 carbon plates, 1 machine block. Mais, 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 mais. 2 avanças. E temos um avanças machine block. Vamos avanças machine block. E temos um avanças solar panel. Uuuuh! BOLOOOOO! OOOOOOO Estou a dormir um instante Temos a saldar para ir não Temos a saldar para ir não Epa estou a ligar agora Vou dar uma pausa pessoal Vou atender a descuidar BOA SOLTEI Ok Já estou finalmente offline no Skype Ok Enteus Ok Colocamos Looker Não é? Por que as coisas são blocos na Minecraft Hum? Ta tam Olhem este coisinha bonita ThisARMASilly Espósito Ai pa Se este a mesma fiel a primeira Antes al communica Para ir conectarётся No blocos um time aqui e vamos fazer um instantinho uma ligação de o MFA é fácil de fazer são de Gold Cables duplamente isolados a gente faz isso de bola, de boa ok não é isto pensava que era assim é mais barato ainda ok são os 4, os 4 aqui ok eu até vou isolar isto 2 vezes mesmo todos eles ok e 4 dinamantes eu tenho sempre diamantes e enquanto tenho ouro tenho diamantes não é verdade ok assim assim redstone ok 1 2 1 2 3 4 dinamantes temos 4 dinamantes e aqui a gente vai precisar mais de um machine block um machine block feito colocamos isto aqui isto aqui isto aqui isto aqui agora isto aqui e temos o nosso MFA agora antes que arremetemos alguma máquina vou só partir isto aqui tudo um tantinho vou só tirar isto aqui para ser menos importante tirar isto tirar isto tirar isto a gente e aí e aí não é vamos fazer um LV Transformer não é tanto será a bitbox ok a bitbox irá e vamos fazer um LV Transformer LV TRANSC LV TRANSC Pessoal, fico pela não estar a falar mas é que tu sem mito eu não quero com a sua minha voz lá muito. Fica um bocado mal. Ok, coper, 1, 2, 3 copers, madeira, 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 1, 2, 3, 4 madeiras, 4 madeiras, acho que é só isto, já me esqueci do que era, mas acho que era assim, 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 e que era mesmo? Ah, eu sabia, era assim, e era assim, está feito o nosso LV Transformer. Ok, temos o LV Transformer feito, partido blocos, portanto, no instante, colocar aqui o LV Transformer, virado com isto aqui por baixo, para a energia e para as coisas, não? Onde é que está virado? Ah, está aqui não. Oh, pá, era para ali, era. Ok, está virado para ali, já, que é o que deve ser. Esta pet box não vai ser despediçada, vai servir-nos para fazer o nosso... Ah não posso ligar aqui, isto tem que ser com a MFA. Agora a MFA colocamos assim em cima e damos um shift assim que vai para baixo para dar energia ali. Ok, agora ligamos tudo com duplamente gelado com Gold Cables e estamos a ter energia. A energia vai para as máquinas. Certo, vou ficar a testar. Vamos fazer qualquer coisa tal como macerar qualquer coisa. Tenho nada para macerar agora. Boa. Uma areia, pronto. Vamos deixar aqui macerar para fazer 23. Ok, está ali a fazer lentamente e está perdendo energia. Está ok, então isto não está a funcionar. Não tem que ser problemas a fazer isto, nunca consigo fazer isto a primeira, não sei porquê. Eu acho que... Ah não, não está mal, está mal, está mal, esquece. Já sei porquê que está a dar, não está a dar. Isto aqui, esta parte aqui de onde está a receber energia que é para cima. Ok, agora está a funcionar, eu sei. Para um início eu queria fazer. Não pode, é, 9. Não, ganhamos outra vez. Ok, dá um 9, 1, 1 e bloco mármore. Ok, temos energia agora sim, energia aqui também. E vamos carregar a nossa nano. Finalmente... Não, não, sempre o primeiro. Ok. 40 mil de energia já estavam quase. Isto é um avanço, não é? Isto não está a dar muita energia, também está, está a ver. Não, não é dar muita energia, está, é que está muita energia, não é? É mais isso. Ok, e eu como não gosto das coisas lentas, vou só meter os overclockes aqui. Ok, está melhor. Agora da Minecraft, Minecraftiano que tu me saíste. Loco. Eu vou organizar um inventório, limpar esse inventório todo e eu já volto. Voltei! Ok. Não está a dar energia, está. Já também voltei! Não interessa, eu estou a pensar, eu vou meter o Generator aqui também. Porque tem aquilo ali. O Generator eu não vou usar muitas vezes, mas vou tipo com um... Vou usando assim o mesmo sistema, enquanto não vou muito. Ok. Isto não está a dar, eu também. Oh, esquece, esquece. Não, isto não está a mudar energia. Oh, está. Está ali a dar muita energia, mas isto... Ah, está a chegar-se diretamente para aqui. Porque se eu me alterar isto, eu começo a encher e a gastar por aqui. Ok. Então, tem tipo... Tenho tipo de dar uma... Tipo de uma pausa, estão a ver, para... Eu não quero queimar o Flings, que Flings não se queima. Ok. Vou guardar o Cold Dust. Pá, aqui... Sabia que não eram dez, eram só oito. Pronto. Não tem problema. E... Ok. Vou fazer... Olha, tenho aqui quatro ouros a mais. E como eu tenho quatro ouros a mais, não tenho nada para fazer... Não, nem cara. É que sempre há alguma coisa para fazer. Vou fazer um diamante assim, só porque eu gosto de diamantes. Ah, mais um diamante. É tão giro, não é? Até poder fazer dezesseis diamantes. E se tivesse o dobro do ouro que tinha agora, vou fazer um stack, já. Ok. Ah, já está a ganhar energia. Ok. Portanto, se temos um avanço, eu acho que, tipo, vou acabar o vídeo a carregar isto tudo. Vou dar uma pausa enquanto descarrega, ok? Ah, já volto. Pensando bem, pessoal, eu vou deixar isto aqui a carregar. E vou fazer o que eu tinha dito que ia fazer, que era, aumenta, expandir a minha plantação, ok? Ok. Ah, não tenho a sair, não tenho muito. Ok. Ah, pães aqui. Vamos pegar, ah... 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 Ah, agora aqui na área. Ah�... Então, vamos lá, vamos lá. Tchau! Tchau, tchau. 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 quer ficar assim na tumba 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 não tá feito ok ou seja o car mais 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 e pronto finalmente a causa da nossa pontação não ainda não acabamos só vai acabar quando tiver feito a cena da flexite não nos colocar assim no meio aqui você assim sim 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 e fica assim ok bom tá feito interesse só mais uma no meio de cada lado mais ou menos aqui e se isso diz o padrões ok não fui nada e aqui ok assim mais ou menos no meio não está muito bem no meio mas não o problema ok vamos continuar de acabar de carregar a nossa nano já 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 deve ser aqui não tem não está intacta ok e nunca vou casar as calças é isto produz por acho que são produz oito ticos por segundo só que isto eu acho que à noite eu também produzir ticos ou isto ou 32 assim 8 à noite assim 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 sei que à noite eu também produzi no dia e aqui o generator já acabou a lava não interessa eu acabo o vídeo com a minha e aí eu tenho um nano só estive pronto sim espera deixa eu dar um f5 e um f1 e o que é só espero que tenham gostado ou se não tem ideia de dizer se não gostaram ou é ok se gostaram deem like gostaram muito favorito e não se esqueçam de não se esqueçam de se inscrever o canal são novos para ficarem a parte dos novidades do canal se não gostaram e não gostam por favor comentem a dizer porque não gostaram compartilhem o vídeo para os amigos se quiserem e eu acho que foi tudo justamente agora o dar pt eu despedia-se mas tchau ok e eu só eu fui e aí 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 e Eeeeee!